Tudo o que você precisa para viver a vida próspera, abundante e surpreendente, está ao seu alcance. Quando você vive uma determinada situação, por exemplo, um problema, vou dar um exemplo, um problema simples. Por exemplo, a renovação da carteira de motorista. Sua carteira venceu, mas você sabe que você tem um processo que você faz e você fazendo esse processo, pagando uma taxa, você consegue renovar a carteira. Mesmo antes de você dar qualquer passo para poder resolver esse problema, esse problema já está solucionado antes mesmo de você ter dado o primeiro passo. Estou repetindo aqui para poder frisar bem essa parte. É ou não é verdade? Então, assim, na frase que eu falei agora há pouco, que eu falei que a prosperidade e a abundância financeira já estão ao seu alcance, eu te convido a você pensar da mesma forma como o exemplo anterior. Isso tudo que você está vivendo nesse exato momento, ele é apenas passado. Ele já passou. A prosperidade já aconteceu. Só que precisa de um determinado tempo para aquilo se tornar realidade. Ver se isso não é mesmo, de mesma forma, só que até mesmo de uma forma mais poderosa, como a fé é a certeza de coisas que não se vê, como também é a certeza e o agir como se aquilo já tivesse acontecido. É a mesma regrinha, só que de uma forma muito mais poderosa que essa. Você tem a certeza que aquilo já passou e que aquilo que você está vendo nesse exato momento, ele já não existe mais. Então, vamos lá.